Você já se viu dando uma desculpa de não fazer exercícios porque não tinha academia por perto, ou estava sem grana para bancar um personal ou até uma Smart Fit, ou simplesmente porque não tinha tempo? Enfim, hoje eu vou compartilhar com você algumas dicas que vão te ajudar a parar de procrastinar, a parar com o mimimi e levantar a bunda para se exercitar todo dia. Olá, hoje estamos falando da praia aqui do Monte Malganewy, na nossa trip aqui de motorhome. E eu vou mostrar para você aqui como que eu faço essa rotina mesmo estando viajando aí de um motorhome, sem casa, sem academia, sem nada por perto. E antes de ir para a dica, lembre-se de se inscrever no canal, ativar as notificações porque assim você não vai perder nenhum vídeo aí no futuro e você vai ajudar o canal a crescer e essas mensagens chegarem a mais pessoas. Primeira coisa, você deve começar devagar, não crie uma barreira de entrada muito grande, comece a criar uma rotina onde seja viável para ti. Não comece tentando ser o rock balboa, porra, carregando pneu para tudo que é lado, um milhão de horas por dia. Não, comece com duas a três vezes por semana, estabeleça os horários que você se sente mais disposto para fazer o exercício, reforce o real motivo de você se botar em movimento, é pela saúde, é pelo cuidado do corpo, é pela estética, é pela autoestima, é por tudo junto. Uma vez que você tiver esses elementos claros aí, é partir para o game. E há diversas formas, diversos exercícios, aqui eu só vou cobrir alguns que funcionam para mim, mas vale a pena você continuar se reinventando para entender o que funciona para ti. E essas minhas atividades eu chamo de Malhação Van Damme. E para iniciar, eu começo por um aquecimento, que é uma corridinha ali de 10 a 20 minutos, que eu faço ouvindo podcast, ou ouvindo vídeos que sejam interessantes, ou um curso que eu esteja fazendo, mas eu aproveito ali aquele momento da corrida que eu não curto tanto, para ouvir algo que me enriqueça na mente. Geralmente a gente está viajando por lugares super legais, ou cidades interessantes, que para mim essa corridinha é uma maneira de explorar o local, explorar aqui a região da montanha, por exemplo, da praia, enfim, conhecer ali naqueles 20 minutinhos eu já tenho um overview da área. Depois eu inicio o que é conhecido aí como HIIT, que é High Intensive Interval Training, que mais ou menos quer dizer um estilo de exercício aí que pode ser feito entre 7 a 30 minutos, dependendo da modalidade, mas que compõe exercícios de alta intensidade com pequenos intervalos ali de descanso, em movimentação, e esses exercícios você pode fazer em qualquer lugar, você não precisa de academia, você não precisa de pesos, basta ter um banco, basta ter um espaço, um gramado, concreto, o que for, para você conseguir exercitá-los. Então segue aqui alguns exemplos de coisas que eu faço, às vezes eu vou aprendendo um novo exercício e vou mixando também, mas como você pode ver, são várias formas bem tranquilas, basta você ver também o que está doendo ou não, para evitar fazer aqueles exercícios que forçam demais sua articulação e tal, mas em geral são exercícios bem simples, como por exemplo agachamentos, polichinelos, flexões, exercícios para o tríceps, abdominais, enfim, vários exercícios que obviamente eu não sei o nome de tudo, mas você viu mais ou menos a pegada. E o que acontece também muitas vezes nas nossas viagens é que alguns Airbnbs estão em um prédio que tem academia, então você vai lá, adapta, mesma coisa, de repente vai ter um pezinho que você vai poder fazer outros exercícios complementares, às vezes rola também em vários lugares de praia que a gente viaja, aquelas barras, tipo como você vê na Orla do Rio, e lá você também consegue fazer várias paradas. E para quem curte mesmo academia, sempre tem opções de academias mais baratas ou até diárias, que vale a pena se você quiser fazer um exercício mais completo, muitas vezes a gente faz mensalidades que ficam em torno aí de 30 a 40 euros, o importante é se botar em movimento, há várias opções, para de mimimi, de desculpinha, porque senão você vai ficar a vida toda achando uma coisa ou outra para te impedir de começar algo, e desenvolva essa rotina aí para cuidar do seu corpo, um dos elementos mais importantes da sua vida, né, entre corpo, mente e alma, se você não estiver bem com o seu corpo, com a sua saúde, com a sua autoestima, é muito difícil você cuidar do resto. Por menor que seja essa rotina de exercícios, continue, seja resiliente, porque assim você vai melhorando, cada dia vai acrescentando um pouquinho mais de tempo, um novo exercício, um novo dia na semana, e dessa forma sempre melhorando 1% pelo menos. E é isso, espero que tenha gostado dessa dica super simples, não perca tempo, comece a fazer esses exercícios, e se curtiu, dê o seu like, deixe seu comentário aí, e não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações, porque assim você não vai perder nenhum vídeo no futuro falando sobre nomadismo digital, sobre life hacking, sobre desenvolvimento pessoal, e outros assuntos aí, que eu tenho certeza que vão agregar valor na sua vida. Beleza? Até a próxima! Tchau! Tchau! Tchau!